Nessas datas festivas, aniversário, festas de final de ano, ou seja, qualquer presente ou qualquer mimo, qualquer graça que você queira fazer para alguém da família, para um grande amor, para uma pessoa amiga, aniversário, enfim. Os vouchers dos vales presentes para um dia de vaidade maravilhoso. Então você adquire aqui no Salão Conosco este voucher, aí você especifica alguns serviços que a pessoa pode vir buscar e se embelezar mais, você deixa livre a pessoa para depois você acertar ou você compra o voucher de um determinado valor e aí a pessoa vem e gasta nos serviços que ela quiser nesse determinado valor. Então é uma bela dica para você, vem aqui no Salão, adquire este vale presente, este voucher e dê a pessoa para torná-la mais bela, mais feliz e passar um dia de rainha e de princesa conosco aqui no Salão. Vai ser um prazer, é uma boa dica, hein? Olha, o vale presente!